É do que o som promove A gente não tá em condições para uma afronta com o elenco do Rangel Eles não têm bolas de ferro mesmo Elas têm bolas de ervilhas Não têm o que leal mesmo pra poder se bufar com o elenco do Rangel Aqueles são velhos, são idosos Naquele grupo, musicalmente ficaram no tempo Se o salo tá me subir, é melhor se controlar Se a casa tá me subir, é melhor se controlar Mexeram numa tropa onde todos estão cabeça quente Mexeram numa tropa onde todos estão cabeça quente E vocês vão levar chocolate A você, vão levar a rebusar Você, vão levar chocolate A você, vão levar a rebusar Vão saber como o dor Vão levar chocolate Vão saber como o dor Vão levar a rebusar A você, vão levar a rebusar Você, vão levar a rebusar A você, vão levar a rebusar Vão saber como o dor Isso não é resposta, isso é aviso Tocaram no meu lado escuro Pra matar não preciso motivo Deixa ela ver, eles são quando? Uns cinco, ou seja, então isso será um genocídio Muitos dizem que sou achado Mas ainda me sinto procurado Eu vou visitar um conselho Em vez de achar, tomem cuidado Lançam ainda uma música Sem aquele Wii que faz o coro Quero só ver uma coisa Xê, querem se comparar? Se até o gilete rapa mais Xê, mente que a mabui Devias fazer a usar placa Antes de iris na placa Ai, tem quem lhe responder? Vocês têm que dar sentido Nesse texto que diz o seguinte O macaco que cala com cena De a Toxu não bate bem, ele bate bem No vosso elenco, tirando o Wii que não faz nada Eu não conheço ninguém De capa, viola, chica Na veia, tem que matar dois filhos Dá na identificação Nem identidade tem Por isso vou listar do cu Trabalho na identificação Entenderam? Vou listar do cu Documento Olha o cu Eu nunca fui o Cassino A polícia que eu mesmo regressei Eu sei fazer qualquer estilo Seja que soma até regacei Sou um futurista que penso E tu pensas que és futurista Se tentar fazer frente verás O meu lado está vivista Eu escrevo barros com perto por cima do beat e não converso E sempre que canto com vento A divertir eu deixo no jet Eles dizem que somos idosos Mas se fosse o franco e coaxe Nós estamos sempre a evoluir E vou tentar sempre retardar Melhor que o turista do Rangel Ouvi dizer Falo a verdade na cara do povo Tá a fim de dizer Que esta não era o que que eu deixei de cantar Eu estou a fim de dizer Os putos que passaram por mim Comigo também querem por fia Isso pra mim não é lego É projeto frio, estou na feia Se o salo tá vim subir É melhor se controlar Se a casa tá vim subir É melhor se controlar Veseram numa tropa Onde todos estão cabeça quente Veseram numa tropa Onde todos estão cabeça quente E vocês vão levar chocolate Brincaram com o ministério do interior Agora vou abrir a vossa barriga pra ver o que que tem no interior E posterior vou mandar vos corvo pro exterior Antes de vos abrir tipo autopsia Qual é o vosso membro superior Vou partir uma perna dela Ou seja, vou lhe partir um membro inferior Não sou estrela, sou asteroide Dizeste que tu és especial Claro que sim, burguês mogoloide Vos elenco de bing e lei Numa balada de literatura Vocês apertaram no botão E acordaram o bisavô do lideira Fazer rompimento em minha praia E de rimar sempre fui profundo E você é senga Come que o cuduro é tua esposa Se eu tô na casa Enquanto você arruma as coisas e senga Elenco do rancho é roupa suja Mas eu não vou lavar na minha máquina Ô Rui, vai lavar onde? Tu vai lavar no tanque do cacenga Cazaga, esse aí Osânio, Elfo Jô Mexeram no prato do pé Agora se aguentam com o GP Eu acho que esses putos vão entender Quem pelo é em doce não se mete o pé Vocês são nós há 10 anos atrás Ali dão, aqui levam atrás Reforço o trás, rapaz, atrás não tem capataz As capatazes, tudo nem um livro Só conteúdo nem a nível de ser capataz E a competir com esse engapataz Bem perdido nesse mapataz Quer dizer, que 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 ele é com esse? Que quer ficar disputado em rima Se nem rima, mas cu de boba O rei em serviço ainda avisou Cuidado com a mão Não acataram o conselho do Cota Agora tão levar rebusado É chocolate Podem vir com a vossa botija Nós estamos aqui na ponta esquina Com o redutor e a mangueira Ai de voz se as pedras nunca usarem Vão saber o que se faz com a mangueira Vossa elenco tá desequilibrado Ué, vamos escrever pra eles pro bife ficar equilibrado Você já me sabe Eles morrem Você Vão levar chocolate Vão levar rebusado Você Vão levar chocolate Vão levar rebusado Vão saber como o dor Vão levar chocolate Vão saber como o dor Vão levar rebusado É um guerreiro sem arma na mão Usa apenas a mente e a boca Vou adingir essa folga Do alenco na oposição Eu parto as cara Não parto cama Parto por cima desse sacana Tentar fazer frente uns barba E pisar na vossa própria tala Vá camar, faça elen Não pade e estampa plano E suga a velha e mano Gasta manha Mexer onde não deviam Pra vocês será fatai Quem fazer frente comigo Vai saber o resultado final Sentença de morte musical Tô a jogar tipo acidente Sinistralidade musical O que pedi na pista Eu sou uma marca única Não consigo nem me imitar Coisa boa vem com o tempo A caia invade o Telenzo E a fumaça vai com o vento Vossas botigas não tem nada dentro Não vês que as ruas são nossas E as vossas casas também Destruzarem seus populados Não confiem, agora convém Bracamal, faça elenar Original Mister Miteroçu De melo assim controlar Yes, moro De melo assim controlar De melo assim controlar Eh, 2000 Imperium Transcrição e Legendas Pedro Negri